Senhoras e senhores, começamos aqui com uma pequena propaganda desse moletom que está na loja playset Exatamente, é o tubarão de gás hélio e agora que ele viu que meu cabelo tá, hoje eu tô com um dia de cabelo ruim Hoje, minha mãe Não, ontem também tava, anteontem, a maior parte dos dias são dias de cabelo ruim Mas o fato é que você fica bonito de todos os jeitos Eu tô falando isso porque eu gastei muito dinheiro na Ikea e esse é o assunto do vídeo hoje E a culpa é dele, a culpa é toda dele, primeiro, porque eu falei, eu vou decorar a casa Você não dará palpite na decoração da casa Só que aí eu não decorei a casa, aí ele falou, você não vai decorar a casa? Eu vou entrar aqui na loja e vou comprar tudo, eu falei, não, não vai Não, não é decorar, o meu problema não é com decoração da casa Você quer um sofá, né? Não, eu quero a casa mobiliada, a gente vai fazer um ano que tá aqui quase É que são muitas opções, gente, tem coisa muito bonita no mercado E a gente não tem sofá na sala Tantos sofás pra escolher, é difícil O único sofá que a gente tem fica num cantinho que é o sofá que a gente trouxe do apartamento A nossa casa não tá mobiliada ainda A minha parte é a parte de escritório de produção Tem um monte de coisa funcionando Tá maravilha, tem setups com câmeras diferentes Tem aqui as luzes compradas Tá lindo, tá lindo Mas eu falei, eu vou decorar a casa Você não se meta nesse assunto E eu me ferrei, porque agora tem que decorar sozinha Não, 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 a minha preocupação não é com decoração Por mim, eu entrava numa loja de imóveis e assim É esse, é esse, é esse, é esse, é esse Embrulha tudo, leva pra lá Só pra eu ter um lugar, eu quero minha casa mobiliada Qualquer móvel, qualquer coisa Não, tem que ser bonito Não, mas, não, mas O biológico do leão está dando piruetas Ele vai dormir às oito da manhã e acorda às quatro da tarde Não, ele tá indo aqui Aí a gente não consegue sair junto pra fazer as coisas Eu baguncei um dia e eu não tô conseguindo voltar mais Mas esse negócio dos móveis tá desde ano passado Eu lembro quando a gente foi na loja que a gente conheceu o Emerson Mas teve quarentena logo depois, meu bem Mas ainda bem que a gente conheceu o Emerson Porque é o Emerson que gosta dessas coisas Se dispôs e veio aqui em casa me ajudar a mobiliar Vieram Grande Emerson É, aí vieram ele, o Emerson Veio o nosso outro amigo Moisés E a nossa amiga Mari Hoje a gente vai aproveitar que o verão tá chegando aqui no Canadá E vai dar um tapa no visual aqui da varanda Vamos ver se a Nilce vai conseguir aproveitar mais agora o espaço Já podemos ir agora na nossa loja favorita Opa! Vamos para o Ikea Vamos não, eu fui para o Ikea É, a Nilce foi para o Ikea, eu fiquei em casa, em minha defesa Dormindo Não tira, não tira, não tira isso do vídeo Eu tinha data pra colocar um vídeo do Coisa de Nerd que tinha um spot Era vídeo patrocinado, tinha uma data pra ir no ar Aí eu virei a madrugada editando pra cumprir o horário Porque a gente é responsável, a gente tem o cliente, combina uma coisa com o cliente, acerta tudo, tem que ir pro ar Eu estava trabalhando para o nosso bem, eu estava trabalhando para ganhar o dinheiro que ela ia gastar E eu gastei, viu? Gastou mesmo Ô Nilce, a gente não sabe olhar umas coisinhas? Eu nunca te enganei, Emerson, eu falei que não eram só umas coisinhas E esse tanto de coisa? Eu falei Foi até bom o Leon não ir, porque o Leon tem um problema na coluna E ele não ia ficar a vontade, tanto que a gente andou na loja É, igual todo mundo que foi com você Só quem tá comprando, tá se divertindo Todo mundo que tá acompanhando, não tá Mas todo mundo comprou Quem foi com a Nilce, você fica, andar, 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 andar Eu estava na firma Uma pessoa resumida As coisas dela tão no meu carrinho O Aiki é uma loja de móveis Que tem móveis de todos os tipos Pra todos os locais da casa, do escritório De tudo, profissional, tal, tal, tal Só que a loja é tão grande Que você se perde lá dentro Imagina um parque de diversões E sua mãe sumiu, é basicamente isso Mas assim, quando você já tá cansado É um parque de diversões de adulto Eu encontrei até um tubarão Você não comprou tubarão? Não, não comprei tubarão E o lance é o seguinte, gente Na pandemia, parece que todo mundo Teve a mesma ideia de ir pro Aikia E o Aikia, eu acho que eles não tiveram como Renovar os estoques deles Não tinha nada lá A gente ia comprar umas plantas artificiais Pra colocar no cenário do financeiro e fazer tipo um jardim vertical Não tinha planta artificial O povo acabou com o estoque de planta artificial Sobraram, assim, a gente... As flores de plástico morreram? Você sabe da música, né? Flores Já tava ruim pra caramba Com você explicando Tem que explicar Eu sei que a gente precisava de 56 placas Ai, meu Deus Não tem 56 aí, nem se lenta contar A esperança é a última que morre De repente a gente coloca metade dessa e metade daquela outra que a gente viu lá Tinha quatro daquela lá O resto era o enfeite da loja A gente arranca o enfeite da loja Tudo em brodo do cenário Pra que você precisar de 56 placas de planta? Pra forrar parede Você vai forrar parede inteira de planta plástica? Eu não, Emerson Ele disse que vai ficar bom Com LED, vai ter LED Vai dar certo, vamos lá Estamos levando tudo que tem no ar aqui Então, o lance do deck é que a gente quer fazer uma salinha lá Eu queria colocar duas cadeiras que você deita pra tomar sol Eu ia colocar duas, mas pra mim é um problema Ou fazer tipo uma salinha que foi a ideia do Emerson Eu fui lá, reservei os móveis, peguei os móveis e fui atrás dos estofados Fui atrás da cor branca Não tinha na loja inteira Não tem jeito nenhum Atualmente em Vancouver, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem aqui Porque tá tudo fora de estoque Outros clientes estão tentando comprar coisas Todo mundo ficou em casa o tempo todo e começou a ter ideia, entendeu? E aí acabaram essas coisas Então qual foi a saída? Só tem uma almofada preta do lado de dentro no mostruário E uma almofada preta do lado de fora no mostruário também Aí a Mari correu lá embaixo pra pegar essa almofada preta E a gente agora tá correndo atrás dos danos, né? A gente vai buscar umas almofadinhas pra compor e clarear o visual Porque vai mudar toda a composição, basicamente Vai ficar legal? Vai ficar legal Vai ficar legal Assim, a preta é bonita Mas sabe quando você tinha feito todos os seus planos? Você já tinha imaginado todo o cenário com a cor clarinha? E toda a vibe clarinha Que eu ia colocar ali um lavanda, uma erva doce Pra ficar clarinho, sabe? Aquela coisa de verão, fresco E aí o Emerson ficava querendo me animar, entendeu? Porque ele queria levar as coisas também pra fazer o projeto Ele, não, o preto vai ficar bonito Sabe? A pessoa fica te encorajando Eu queria ver essa cor aqui A pessoa, essa cor aqui Mas essa aqui vai ficar linda Você ficou ótima nessa roupa? Ela ficou linda, ai meu Deus Eu acho que tá meio apertada Não, tá bom, tá bom Leva essa mesma A gente já tinha perdido tanto tempo na loja Que eu falei, eu não vou simplesmente devolver as coisas E voltar pra casa de mãos vazias, né? Imagina a cara do Leon falando Você não comprou nada Eu tava conformada Enquanto a gente pegava essas almofadas lá em cima A Miley Na hora que ela chegou lá Ela falou, Nil Não é preta que tá aqui É aperolado Eu falei, nossa Vai ficar horrível esse negócio Você imagina Ia ser uma cadeira com preto Outra cadeira com perolado A mulher foi lá no mostruário do lado de fora E cantou E tirou Com autorização da IKEA Diante da autorização Não tinha ninguém pra ir comigo e pegar isso aqui Eles me deram uma tesoura Isso é confiança Muita confiança Tudo que vocês enxergarem nesse vídeo hoje Foi feito com autorização prévia da IKEA Então não façam isso sem autorização Exatamente Não é uma coisa legal arrancar as coisas E vai ter desconto, gente Porque é mostruário É mostruário Maravilhoso Vem com coronavírus Vou lhe remarcar o preço Vem com coronavírus Vão desinfetar Detetização Eu confesso com vocês Que eu ia comprar na obrigação, sabe? Eu falei, não Eu faço um vídeo disso aqui Eu vou comprar na obrigação E depois Quando eles renovarem o estoque Eu vou lá e troco Mas aí houve uma reviravolta A vendedora falou Você tem que ir lá Na sessão de remarcação Porque isso daí é mostruário E você vai ganhar o desconto Eu falei, menos mal, né? Vou pagar mais barato E ela foi E levou o preto Que ela tinha tirado do mostruário interno E o perolado Que ela tinha tirado do mostruário externo E levou lá Pro setor de remarcação Na hora que ela chegou no setor de remarcação A mulher perguntou pra ela Se ela queria de fato Se ela tava satisfeita Com o que ela tinha achado Ela não É porque minha amiga Queria os dois clarinhos A mulher vendedora falou Gente, acabaram de devolver Um clarinho aqui Gente, a pessoa vai Pra pegar um negócio desse E volta com um novinho Da mesma cor Só pra contextualizar O que que tá acontecendo? A gente queria essa cor Desde o começo Detalhe Quando a gente foi pegar o preto Não tinha mais o preto também A gente ia pegar o preto do mostruário Aí a gente manda essa pessoa daqui Resolver o problema A advogada Pra poder pegar A advogada, claro A advogada Pra poder pegar um preto E um pérola Que essa coxa é pérola Que a gente achou Lá embaixo No display Que a gente achou lá embaixo Que nem sabia que tinha A minha felicidade E ela volta com dois Exatamente do que a gente queria Desde o começo Então assim Hoje foi uma montanha russa de emoções Porque cada um custa 60 dólares E olha o preço Quanto que tá? 10 dólares Você tá fazendo 10 dólares Vou pagar 10 dólares nisso? 10 dólares Não, hoje tá sendo Uma montanha russa de emoções Aí a gente ficou animado Porque ia fazer tudo Aí depois a gente ficou triste Porque não tinha cor que a gente queria E agora a gente ficou animado de novo E aí todo mundo tá tendo um final feliz Agora eu não vou levar Essa roupa das pretas Então, não faz sentido Não faz sentido Vamos pegar as almofadas Perola também Agora você pode pular a cerquinha Pra poder ir lá trocar É logo aqui Pula a cerquinha Vai lá Você sabe o que? Vai lá Vai ali, vai ali Pula a cerquinha Não precisa da cerquinha, gente É só entrar aqui Eu fui assim Da lama à glória Então a gente tem um do mostruário E um de devolução Exato E você tá feliz Eu paguei 10 dólares Olha a expressão de felicidade De quem conseguiu Os almofados da cor que queria Eu fui Eu fiquei muito feliz Essa aqui é a cara da pessoa Vitoriosa Na hora que a gente achou o perolado Ah ué, mas olha Que alívio Olha a cor disso, gente Combina perfeito Combina com essa E combina com essa também Ela é um elo É um elo É com tapete Com tapete Maravilhoso Perfeito Cansados Exaustos Com fome Exaustos Porém felizes E onde que entra o sofá Que eu tô esperando na sala Não entra meu bem Porque não coube no carro A gente ia trazendo o carro da Mari Felizmente o carro dela Abre o teto solar Aí a gente conseguiu Colocar uma caixa Meio assim de truvela Saindo pela É Saindo pelo teto solar Tô saindo Aconteceu, por favor Tá Espera lá que eu vou te ajudar Não empurra não Duvidaram que ia caber, né? Duvidaram E coube E a gente tem um deck novo Esse vídeo já tá gravado E vocês vão ver no próximo episódio Do Cadê a Chave Enquanto isso Eu fico esperando o sofá